J.C. Mensagens Bíblicas Boa noite Quando você sentir que está com dificuldades para fechar os olhos e descansar com um bom sono converse com o nosso Senhor Ele levará calma e serenidade ao seu coração e te concederá o sono que precisa Ele levará calma e serenidade ao seu coração e te concederá o sono que precisa Você sabe que a hora de dormir é tão importante quanto a hora de se levantar, certo? Se o dia for de caos e correria que a sua noite seja tranquila e pacífica Por isso vim desejar a você uma ótima noite de sono Dêem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 Que Deus te abençoe Se você gostou, inscreva-se nesse canal curta, compartilhe, deixe o seu comentário Obrigada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto